Fala galera que gosta de orquídeas e assiste o meu canal Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental Nosso vídeo de hoje é dica de cultivo Você que quer ter uma orquídea enraizada, fácil de enraizar assim Quer ter sucesso no enraizamento de sua orquídea Assista esse vídeo até o final que eu vou dar todas as minhas dicas E práticas que eu faço aqui em minhas orquídeas Aproveita, deixa um like, se inscreva aqui no canal Clique aqui no botãozinho vermelho Inscreva-se para não perder nenhuma dica de cultivo E promoções de belas orquídeas Se você vê aqui em nosso canal os vídeos anteriores E também nos posteriores Temos muitas promoções de orquídeas Que podem ser que você queira colocar em sua coleção Muito obrigado desde já E vamos lá para as dicas Bom, primeira dica Você vai plantar a sua orquídea E deixar ela em um local firme Deixar a planta firme Ela não pode movimentar E deixar em um lugar fixo Ela, depois que você faz o replante assim igual está aqui Ela demora uns dois meses para se adaptar Depois que ela adaptar no ambiente E se sentir segura É que ela vai começar a se desenvolver Soltar suas raízes Sabemos que para ter uma orquídea saudável Precisa ter boas raízes Essa daqui é uma valquiriana divina Eu identifiquei E já está bem enraizada E logo ela estará me presenteando com flores Além de você colocar ela assim Em um lugar que ela goste E ela se adapte Você tem que usar enraizadores Para ela se desenvolver também Para estimular a planta a soltar mais raízes ainda E qual enraizador usar? Tem vários tipos de enraizadores legais aí no mercado Que você pode estar usando Tem o Ceacrop Que é muito bom Você pode estar adquirindo e usando Eu particularmente eu não uso aqui Mas é constatado que ele é muito bom Você pode usar o Vitagold potenciado Você coloca 10 gotas em 1 litro de água E aplique a cada 8 dias Que logo você vai ver o resultado estrondoso de raízes Mas Fábio Esse Vitagold É para pássaro Animais É vitamina para animais Ela é rica em vitamina B Eu quero uma coisa profissional Eu tenho também Eu uso também isso aqui Raizal Esse é usado para Pelos produtores de orquídeas Raizal Você coloca uma colherzinha assim De café Mais ou menos em 1 litro de água E aplique a cada 8 dias A cada 8 dias ele vai Também muito bem Em suas orquídeas Isso pode ter certeza Esse raizal eu tenho à venda aqui Em meu site Vou deixar o link na descrição Tem no Mercado Livre Você pode estar adquirindo E além dessas orquídeas Essa daqui Essa É um anobilho Tem um pouco mais de 2 meses Que plantei Ela já está Soltando raízes Está vendo Essa daqui É a Faleanops Lua de Maniana Também É um espetáculo Já está soltando raízes Olha só Deixa eu aproximar aqui Está vendo Tem aqui também A Monienara Milênio Magic Olhando assim Aparentemente Não soltou raízes Mas está soltando assim Olha aqui Onde tem uma apontando Está vendo Monienara Milênio Magic É a orquídea negra Está apenas R$100 em meu site E Mercado Livre Está desenvolvendo Bem nesse cachepô E se enraizando Está vendo Essa é uma Quando você vê uma orquídea Soltar raízes Assim É porque ela está saudável E tenho mais também Aqui Como por exemplo Essa Essa daqui É um cataceto macrocarpo Ele enraizou muito bem Nesse toquinho E o novo broto Olha como está De raízes também Eu uso sempre Esse enraizador Tenho mais Valquerianas Da minha coleção Olha essa daqui Que linda Olha a raiz Onde é que está saindo Bom Como aplicar Eu coloco Num borrifador Desse daqui Esse borrifador Encontro no armarinho Fernando Aqui em Guarulhos E você pega E aplica assim Por toda a planta No cachepô Nas folhas Nas raízes Substrato Aplica em tudo Ela vai amar Vai se desenvolver E vai ter um estímulo Para enraizar E orquídea enraizada Pode ter certeza Que lhe darão Belas flores Porque ela se alimenta Pelas raízes Claro Tem que ter Boas raízes Mas também tem que ter Alimentação adequada Ou seja O adubo Ok pessoal Então essa é Minha dica Para você ter Um belo enraizamento Você gostou? Se você gostou Deixe um like No vídeo Se inscreva Aqui no nosso canal E compartilhe Com seus amigos Muito obrigado A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo